Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Me renda em teu altar, aos teus pés. Venho declarar que não há outro além de ti. Minha vida em tuas mãos está. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara e me liberta. Eu tenho um Deus que perdoa o mais forte pecador. Eu tenho um Deus que me levanta e me faz. Mais que vencedor. Deus todo poderoso, igual a ti não há. Todo majestoso me renda em teu altar, aos teus pés. Venho declarar que não há outro além de ti. Minha vida em tuas mãos está. Minha vida em tuas mãos está. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara e me liberta. Eu tenho um Deus que me cura, 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 que me cura. Manda contra mim Há de conspirar Pois eu confio em Ti Todos os meus sinais Todos os meus sonhos Deste a Ti Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me salva Me liberta Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que perdoa o mais claro O pecador Eu tenho um Deus Que me cura, que me salva Me liberta Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me salva Me liberta Eu tenho um Deus Deus Que perdoa o mais claro O pecador Eu tenho um Deus Que me cura, que me cura Eu tenho um Deus Que me cura, que me cura Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me cura Eu tenho um Deus Que me cura, que me cura Maravilhoso abrir assim o primeiro programa de 2016 Crendo que temos um Deus que é tudo o que nós precisamos Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje a gente vai abrir a palavra Meditar nos conteúdos dessa palavra viva que é a palavra do nosso Deus No programa de hoje do Espaço Feminino, nosso propósito, nosso tema Viva o crescimento da nossa fé E eu quero com você abrir a palavra do Pai, meditar nos conteúdos dessa palavra E hoje para a gente começar muito bem, nós vamos refletir sobre para onde estamos olhando Estamos olhando para que lugar? Para onde? E essa pergunta vai ser uma experiência com o Senhor Porque Ele vai nos capacitar a mudar os conteúdos do nosso coração Para que a gente aprenda a olhar com um outro olhar Eu convido você a divulgar agora para todo mundo Esse momento que vamos abrir a palavra e vamos pensar na palavra do nosso Pai O programa Espaço Feminino você pode assistir pela internet www.boasnovas.tv no horário ao vivo 3h30h de Brasília ou na reapresentação às 6h da manhã E você está super convidada a divulgar para todo mundo Vamos nos alimentar dessa palavra e vamos também orar Porque hoje nós vamos estar aqui orando com você Nós estamos orando por você e com você Porque a sua oração ela é ouvida Nosso Pai ouve a nossa voz Então eu quero convidar que você ligue para a gente E deixe o seu pedido de oração Daniela Azevedo está aí na suíter, né Dani? Estou aqui em cima Preparada para a gente já no primeiro programa de 2016 Receber os nossos pedidos de oração E estar aí orando com as pessoas? Com certeza, com certeza Estou aqui já no primeiro ouvido de 2016 Aguardando aqui que todos os telefonelos podem ligar E deixar o nomezinho como a gente está tomando nota de tudo Legal, dois... Aí ó, o telefone está aí, está embaixo 21, Código do Rio, 21 2112-6222 O telefone daqui da produção para você ligar E ser atendido pela Dani E deixar o seu pedido de oração Eu quero com você então Meditar nessa palavra E me alimentar desse pão Esse pão é o que eu tenho me alimentado Deus tem abençoado Me abençoado a ver Como é que ele deseja que eu veja E eu quero muito dividir esse pão com você Compartilhar esse pão com você Hoje, se você está fazendo aniversário E está com a gente Felicidade A gente tem aí Para você um texto bíblico Que é o texto que a gente quer desejar Como um presente para você Inclusive vai ser o motivo O assunto da nossa oração Vamos usá-lo no momento da nossa oração Mas também te felicitando Por esse dia do seu aniversário No vídeo, o seu presente Os que olham para ele Ele é o Senhor Ele é Jesus E são radiantes de alegria Porque conseguem olhar Tudo através de Jesus E o seu rosto Jamais mostrará decepção O Salmo 34 O versículo 5 Felicidade Benção, né? É assim, nesse ritmo de alegria O primeiro programa do ano A gente vai para o intervalo Rapidinho Mas volta já já Com a palavra do nosso Pai Para ser meditada Para ser vivida Para edificar sua vida Para curar suas emoções Para curar o seu corpo físico Palavra viva de Jesus Já já depois do intervalo De volta com o Espaço Feminino Eu sou Márcia Costa No programa de segunda-feira O nosso propósito O nosso tema O nosso objetivo Visa o crescimento Da nossa fé em Jesus E a gente continua Essa jornada em 2016 Esse primeiro programa do ano Começa muito bem, né? Com a palavra viva do nosso Pai Eu sei que Eu já trouxe essa meditação De alguma forma para você Sobre a forma como você olha Como nós olhamos a vida E eu quero mais uma vez Enfatizar aspectos muito importantes Sobre a questão de Quando lançamos o nosso olhar Para alguma coisa Esse olhar para algo Olhar para a vida Olhar para uma circunstância Olhar para uma pessoa Tem que ter Uma forma adequada Para isso acontecer Então eu quero hoje Trabalhar com você A pergunta Estamos olhando Para onde? Para onde estamos olhando? E como estamos olhando? Para o que estamos olhando? Você está olhando Uma circunstância? Está olhando Uma pessoa? Está olhando Um relacionamento? E eu quero Pensar e meditar com você Como é que isso Está sendo feito? É muito importante Que a gente perceba Que o olhar que lançamos A vida E a vida Eu quero dizer A tudo que concerne A nossa vida As pessoas Mais uma vez As circunstâncias As situações A como nós mesmos Nos olhamos Como nós olhamos Para o Senhor Jesus Então o olhar Que lançamos A vida Revela muito Sobre o que Há dentro Do nosso coração Sabe? Quando você olha Para alguma coisa Você olha a partir Daquilo que está Dentro de você Você olha a partir De conceitos De concepções Que você tem Na vida Digamos Você está diante De uma circunstância Difícil E você olha Para a circunstância E diz Vou ser destruída Vou ser aniquilada Não tem mais jeito Não tem mais solução Essa forma Como você olha Para isso E diz isso E compreende isso É Se baseia Em tudo Que você tem Dentro de você Quando você Olha para uma pessoa E já diz Fulano não presta Ou diz Aquela pessoa É um ladrão Esse seu olhar Sobre essa pessoa E como você Está definindo Que essa pessoa É o que você Diz ser Passa por Várias Compreensões Que você tem Dentro de você Da vida O teu olhar É influenciado Pelo que habita Dentro de você A forma como você Olha As coisas A vida Está totalmente Influenciado E revela Tudo sobre você Você quer ver Uma coisa Jesus disse O seguinte Para a gente Em Mateus No capítulo 6 O versículo 23 Aliás 22 e 23 Ele diz assim Se os seus olhos Se a maneira Como você Enxerga a vida Se o que há Dentro do teu coração Você precisa entender Que esses olhos Que a compreensão Que você tem Da vida Eles Eles são a candeia Do seu corpo Agora Jesus Não está falando De olhos Desse órgão Do corpo humano Ele está falando Da tua forma De compreender A vida Então ele diz assim Os olhos São a candeia Do corpo Se os seus olhos Se a sua forma De compreender A vida Se a sua forma De interpretar A vida Se o seu coração Aí eu quero Remeter a você A pensar nos seus olhos Como a forma Que você compreende As coisas A vida Se isso for bom Todo o seu corpo Será cheio de luz Você vai conduzir A sua vida A sua história Para esclarecimento Atrás de esclarecimento Então se a sua maneira De compreender a vida For sábia For madura For coerente Com a vontade de Deus Toda a sua história Todo o seu corpo Toda a sua vida Vai ser cheio de luz De entendimento Mas Se os seus olhos Se a sua maneira De compreender a vida Forem maus Todo o seu corpo Será conduzido E será cheio de trevas Então Se a luz Que há em ti Se a maneira Como você compreende As coisas Está corrompida Ou seja São trevas Que vida Tremendamente Cheia de trevas Será a sua Essa é a palavra De Jesus Em Mateus No capítulo 6 Versículos 22 e 23 Isso para mostrar Para você Que se hoje Você está Enxergando a vida Está vendo As coisas Ao teu redor Cheio de De Uma mente Completamente Enrijecida Completamente Endurecida Se você está Vendo as coisas Sem Um coração Esclarecido Por Deus Cheio de sabedoria De Deus Se você está Vendo as coisas De uma forma Absolutamente Corrompida Por várias impressões Por vários achismos Ou Até por De repente Você passou Por diversos tipos De traumas E aí A sua vida A forma de você Enxergar a vida Passa por todos Esses traumas É a hora De você perceber Que você Não está conduzindo O resto Da sua vida De uma boa forma E eu quero hoje Estar Ajudando Apoiando Acolhendo você Eu quero estar Com você Me edificando Para a gente Poder crescer No entendimento De que A forma como Eu olho Para a minha vida A forma como Eu enxergo As coisas Ela revela muito Sobre o que está Dentro do meu coração Será que o meu coração Está cheio de medo? Será que o meu coração Está cheio de preconceito? Será que o meu coração Está cheio de receios? Raivas? Muitas vezes A gente diz Para alguém assim Você vai casar? Não casa não Casamento não presto Casamento não dá certo Porque aquela pessoa Está com a sua visão Totalmente corrompida Contaminada Comprometida Por tanta dor Que sofreu No relacionamento Aí ela passa Ela passa a visão dela Para as outras pessoas E eu quero que você Entenda Como é que eu Estou vendo As coisas Então Eu quero com você Pensar o seguinte Daqui para frente Decida olhar Para a solução E a solução Aí eu quero te Te fazer entender Que o nome da solução Se chama Jesus Decida olhar Para a solução Em vez de olhar Para o problema Porque muitas vezes Quando a gente Ouve Alguém Dizendo alguma coisa E a gente Não tem Esse Esse crivo Esse entendimento De que aquela pessoa Está vendo aquela situação Da vida A partir do que tem Dentro dela A partir de todos Os conteúdos Que já estão Dentro do coração A gente acha Que aquela pessoa Está certa Então se ela disse Que casamento Não presta Pode ser que ela Esteja certa Quer ver uma coisa Jesus uma vez Estava com Tiago E João E essa história Você vê lá Em Lucas 9 E quando Jesus Estava pedindo Para que eles Fossem adiante Preparando As situações Para ele Que ele ia Para Jerusalém Eles passaram Por Samaria Só que chegaram Lá em Samaria O pessoal de Samaria Não recebeu Jesus bem Porque havia Aquele conflito Entre os samaritanos E os judeus Aí Tiago E João Disseram assim Para Jesus Senhor Quer que façamos Que caia fogo Do céu Sobre essas pessoas Olha só João Aliás João Era João e Tiago Próximos Muito próximos De Jesus Vendo Jesus E a forma como Jesus agia Com as pessoas Eles chegaram A esse ponto Ali em Lucas 9 O versículo 54 Você vê isso E eles chegam Com Jesus E perguntam Não quer que a gente Mande cair fogo Do céu E queime esse povo Todo E Jesus Responde para eles Por acaso Vocês sabem Que espécie de espírito Vocês são Para olhar Para esse povo Dessa maneira Só porque vocês Estão aí Vivendo uma Contrariedade Vocês já estão Precipitadamente Querendo que haja A ira de Deus Sobre a vida deles Sabe Muitas vezes A gente Olha Determinadas Coisas Na vida Sem esse Olhar Passando Pela solução Passando Por Jesus E vendo Só o problema Às vezes Você olha E só vê O conflito Às vezes Você olha E fixa O seu olhar No problema Olha só Eles não estão Querendo receber Jesus Ponto final Sabe o que eles merecem? Fogo na cabeça Deles Às vezes A gente olha Para as pessoas E porque elas Estão ali Meio Com alguma dificuldade De nos entender De acatar Aquilo que estamos querendo Às vezes A gente está tão Sem resistência À frustração Que acha que A gente tem que Acionar Deus Para que Deus Mande uma ira A ira dele Sobre a pessoa E fulmine a pessoa Só porque eu estou querendo Porque essa é a minha forma De resolver as coisas Minha forma de olhar As coisas E Deus nos ensina Filha Olha essa situação Diferente De que espírito Você acha Que você é feita Para olhar essa situação Dessa maneira Com tanta raiva Com tanta mágoa Será que eu estou olhando Pare para pensar Será que eu estou olhando Apenas para o problema Mas não estou olhando Que pode haver solução aqui Eu sempre digo para você O seguinte Que por trás de um comportamento hostil Pode haver aí Um grande pedido de ajuda Então se a gente ficar Só olhando para o problema Que é o comportamento hostil A gente não vai ver a solução Que é E que está No pedido de ajuda Então Pense bem Se hoje você está focada Só no que não está dando certo Pare para pensar Pare para pensar e olhar Peraí Não é só o que não está dando certo Eu tenho algo para aprender aqui Eu posso olhar e ver Que tem algo para ser aqui aprendido Tem algo que eu posso aqui Melhorar Tem algo que Não é culpa só do outro É minha também Sabe Tem algo que eu posso fazer Eu posso olhar E ver Que existe uma situação Que existe uma situação favorável Que existe uma solução Olha o que Jesus Disse E eu quero que você veja Aliás Jesus não O salmista Disse no salmo 25 O versículo 15 Os meus olhos Quando voltados para o Senhor Quando voltados para a solução Esses olhos são capazes de ver Mais do que apenas a armadilha Mas o livramento da armadilha Olha o que o salmista diz Os meus olhos Estão sempre voltados para o Senhor Para a solução Pois Ele tira os meus pés da armadilha Ou seja Se eu ficar olhando Para a solução Que se chama Jesus Eu vou ver Não apenas a armadilha Mas o livramento da armadilha Essa situação poderia ser contra mim Ela poderia ser ali Uma situação em que eu podia Estar aqui Brigando com fulano Mas eu aproveitei Essa situação Porque eu olhei para o Senhor Olhei para a solução E vi E vi que havia livramento Daquela grande armadilha para mim Então para onde você está olhando? Para a solução? Ou para o problema? O teu Salvador te chama A voltar os teus olhos para a solução Então fique atento Ao que pode te prejudicar Ao que pode prejudicar os seus olhos De ver corretamente? Fique muito atento O que é que pode estar te prejudicando? O que é que pode estar te impedindo? E muitas vezes A gente pensa que É só o olhar É só o olhar Não É o olhar influenciado Pelo que está dentro do nosso coração Então se você Está armazenando mágoa Se o teu coração É um depósito Para mágoa Se o teu coração É um depósito Para ressentimento Se o teu coração É um depósito Para vingança Se o teu coração É um lugar Onde você tem usado Para sustentar rancor É hora de ver Como é que anda Os conteúdos Do seu coração Porque Você tem que ficar atento Porque é isso Que pode estar prejudicando A tua visão Quando você olha Para uma situação Já sei que não vai dar certo O que é? Que coração é esse? É um coração cheio de ofensa Ou um coração livre de ofensa? Sabe? Fulano não gosta de mim Eu já estou olhando para ele Já estou vendo Que o fulano está de cara feia comigo Espera aí O que está acontecendo Com o meu coração? Será que o meu coração Está assim Totalmente inclinado A já concluir Que eu sou indesejável? Que eu sou Não sou querido Não sou amada? É isso? Então Fique atento Ao que pode prejudicar Os seus olhos E o que pode prejudicar Os seus olhos É o que existe dentro Do seu coração Lembra do que Jesus disse Ali em Mateus Se os seus olhos Forem maus Se os conteúdos Do seu coração Estiverem prejudicados Comprometidos Pela raiva Pela ofensa Pela inveja Tudo isso pode prejudicar A tua forma de ver E É muito importante Que a gente Abra a palavra E veja isso Claramente na palavra Em Mateus 15 Nos versículos 18 e 19 A palavra de Deus Nos diz o seguinte Mas as coisas Que saem da boca Isso Jesus disse aos fariseus Porque eles estavam Muito preocupados Só com a aparência E ele disse o seguinte As coisas que saem Da boca Elas vêm do coração E são essas coisas Que tornam o homem impuro Olha só Os conteúdos Do seu coração Fazem você Ver tudo errado Pois do coração Saem os maus pensamentos Os homicídios Os adultérios As imoralidades sexuais Os roubos Os falsos testemunhos E as calúnias Mateus capítulo 15 Os versículos de 18 a 19 Isso pra gente perceber Que muitas vezes A gente acha Que caluniou alguém E acha que E pensa que a calúnia Só saiu da boca pra fora Não Ela saiu do coração Já estava no coração Sabe quando você Vai colocar um prego Tá, 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 tá E o prego O martelo foi Bateu na tua mão E você xingou Um palavrão Ah, o palavrão Só saiu da boca pra fora Não, o palavrão Estava dentro do teu coração Ele estava aqui dentro Ele saiu Mas ele saiu Porque ele já estava Gerado aqui dentro Do teu coração E é por isso Que eu chamo a tua atenção Pra você perceber Que o teu coração É ambiente pra Deus O teu coração É terra fértil pra Deus E que se a tua visão A forma de você ver o mundo Está comprometida E você está vendo tudo De uma forma pessimista De uma forma radical De uma forma totalmente comprometida Pelo ódio É hora de mudar essa situação Então fique atento Olha só Em Lucas no capítulo 6 O que Jesus diz pra gente Pegue esses textos E vai examinar depois Não fica só no que eu estou dizendo Não O homem bom Aquele que é nascido de Deus Ele tira coisas boas De onde? Do bom tesouro Que é Jesus Esse tesouro Porque Jesus Está vivo em nós Então Ativa o Senhor Jesus Ativa todo o potencial De vida de Jesus Que está no teu coração E o homem mau Aquele que não é nascido de Deus Ele tira coisas más Que está no seu coração Porque ele enxerga a vida De que forma? Sem o novo nascimento Sem Jesus Então A sua boca fala Do que está cheio O seu coração E a boca interpreta O que está vendo A partir do que está aqui Dentro do coração Ah, esse garoto Esse meu filho Não presta Não vai dar em nada Era assim com o meu pai Foi assim com o meu irmão É assim com o pai dele Você está dizendo o que Para esse menino? Você está enxergando ele como? A partir de um coração Que está totalmente comprometido Com uma visão errada É preciso recorrer A um bom tesouro Que existe dentro de você É preciso ativar Esse bom tesouro Que existe dentro de você É de fato, Márcia Até agora Eu estava vendo tudo errado Mas a partir de hoje Eu vou prestar atenção E vou ficar atento Ao que pode prejudicar A forma como eu estou vendo O meu filho não é maldição não O meu filho é benção Eu vou ver a partir de hoje Ele como benção E não como maldição Eu não vou apenas olhar E ver aquele comportamento errado Não Eu vou ver para além Daquele comportamento errado Porque o meu coração Consegue enxergar corretamente Porque está cheio de Deus Cheio da verdade de Deus Cheio da natureza do próprio Deus Que faz eu ver Como eu realmente preciso ver Isso o Senhor nos chama Porque é muito importante A gente perceber Que às vezes o que existe Dentro do nosso coração Ele está sendo guiado Esses conteúdos que a gente recebe Muitas vezes Que a gente agasalha Deixa, permite Entrar dentro do nosso coração É porque a gente está sendo guiado Por alguém que não tem visão Então, cuidado Para você não ser guiada Por alguém Sem visão E visão de quem? De Deus Cuidado Cuidado E você pode Às vezes estar sendo guiado Por alguém Sem perceber Que está sendo guiado É um amigo Que está influenciando muito Que está fazendo você Que está dividindo com você O pensamento incrédulo dele E você está acatando É uma amiga Que está com a concepção Está vendo errado Está sem a visão de Deus E está ali te influenciando Está ali colocando para você Um conteúdo dentro do teu coração Te fazendo ver Sem esperança Ela está cheia de dúvida Dentro do coração dela Então ela enxerga Cheia de dúvida E passa para você E dá aquela direção para você De dúvida De incredulidade E você muitas vezes Está sem saber Que está sendo guiada Por uma pessoa sem visão Às vezes a gente assiste programa Por aí Afora Esses programas Essas novelas Vazias De tudo E aí a gente fica ali Encantado Porque essas novelas Têm todo um processo Para enganar você Para ludibriar você Para capturar A tua atenção E aí a gente se Fascina com aquilo ali Entra e mergulha Naquele mundo Que corrompe O nosso coração Aí quando você vê Você está se comportando Como a novela diz Você está se vestindo Como o mundo dito Você está pensando Como o mundo dito Você está falando Você deixa até de ser você Porque o teu coração Começa a ver tudo Conforme você está sendo Guiado por alguém Que não tem direção de Deus Então eu quero que você Pense no seguinte Jesus em Lucas No capítulo 6 Versículo 39 Ele fez a seguinte comparação E o versículo 15 De Mateus Aliás versículo 14 Do capítulo 15 De Mateus Jesus fez o seguinte Ele falou o seguinte Ele fez uma comparação Pode um cego Guiar outro cego Pode Aquela pessoa Rancorosa Cheia de conteúdo Errado no coração dela Pode guiar você O que vai acontecer Os dois não vão cair No buraco Jesus disse o seguinte também Deixem Jesus estava falando Dos fariseus Porque eles são guias cegos E se um cego Conduzir outro cego O que vai acontecer? Ambos cairão Num buraco Então está na hora Da gente Compreender Que toda uma influência Que estamos vivendo Muitas vezes Influências De pessoas Que não tem a visão De Deus Elas podem Ser condutoras De um buraco Às vezes a gente Começa a andar Com certas pessoas E começa a perceber Que a vida da gente Está dando Um nó O que é isso? A vida da gente Está sendo A nossa forma de pensar A nossa forma de De ver Às vezes a gente Tinha hábitos Tão saudáveis De ler a palavra Daqui a pouquinho A gente abandona aquilo Daqui a pouquinho A gente Está igual a pessoa Está uma xerox Da pessoa Da outra pessoa Está sendo levado Guiado E não está percebendo Que está caindo no buraco É hora de acordar Porque Jesus Foi quem falou isso Que influência é essa? Eu Que com a vida cheia Da vida do próprio Deus É que deveria Porque eu Porque aquele que tem A vida do próprio Deus Tem como enxergar Corretamente a vida Nós é que deveríamos Estar guiando Para tirar a pessoa Do abismo E de repente Estamos sendo Influenciadas Por tanta crítica Por tanta Queixa Murmuração Estamos nos tornando Murmuradores Porque estamos andando Com os murmuradores Estamos nos tornando Sabe? Fofoqueiros Porque estamos andando Com fofoqueiros Estamos nos tornando Incrédulos Porque estamos andando Com os incrédulos Ou seja Estamos indo Para um buraco É importante Que hoje A gente perceba Exatamente Quem é que deve Conduzir a nossa vida Nos influenciando Com a sua visão Perfeita Olha o que o salmista No salmo 119 Ele diz Ele nos diz o seguinte Que A palavra do Senhor É que é lâmpada Para os nossos pés Ela ilumina Os nossos passos E luz E clareia O nosso caminho É o salmo 119 Versículo 105 Então reflita Eu quero muito Que você reflita No que você está olhando Na forma como você está Olhando Na forma como você está Interpretando Entendendo Olhando aqui Eu quero Associar ao fato De você entender De você interpretar De você compreender Estamos dando mais valor Por exemplo Aos milagres Do que ao autor Do milagre Isso é muito interessante Às vezes A gente anda Numa caminhada Em que A gente fica Tão fascinado Pelas coisas materiais Que a gente Muitas vezes Está muito focado Na benção Que queremos E não no autor Da benção Eu te convido A refletir Sobre a forma Como você olha isso Porque Porque só querer A benção É muito pouco É muito pouco Olha o que aconteceu Lá em João No capítulo 6 Se você puder ler João capítulo 6 Você vai compreender Verdades maravilhosas O povo Foi alimentado Por Jesus Com a multiplicação Dos pães E foi atrás De Jesus Aí Jesus Responde para eles O seguinte A verdade é que Vocês Estão me procurando Não porque Viram os milagres Os sinais Ou seja Não porque Me viram Através de tudo isso Mas porque Vocês comeram Os pães E ficaram satisfeitos João capítulo 6 Versículo 26 Sabe Eu não estou aqui Criticando você Que quer o seu milagre Que quer a sua cura Não é nada disso Você pode e deve Porque o seu milagre É Jesus A sua cura É Jesus Ele é o próprio milagre Ele é o autor do milagre E o próprio milagre É que muitas vezes A nossa forma De olhar as coisas de Deus Ela Se desliga E se desconecta Do próprio Deus E fica numa relação De barganha Eu vou fazer isso Senhor Se o Senhor me abençoar Eu faço isso Vamos trocar? Se eu me dar minha bênção Eu te dou isso Vamos fazer assim Jesus? Como se Deus estivesse interessado Em tão pouco A nosso respeito Ele te ama Ele Quer que você tenha A vida dele Dentro de você Que é muito maior E muito mais alta Muito mais larga Muito mais profunda Do que Só uma coisa material E Olha o que Jesus disse Para o povo Em João Ainda no capítulo 6 Sabe o que vocês precisam? Vocês precisam É de pão Não do pão material Mas do pão da vida Que sou eu Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Mas Como eu disse Se vocês viram Mas ainda Não conseguem crer Sabe Muitas vezes Deus nos Conclama E nos chama A ver Para além da imagem Muitas vezes O Senhor Ele nos pede Para olhar Para além As vezes A gente está ali Diante Daquela situação E ele quer Que a gente veja Que É muito mais Que ele pode dar É muito mais Do que ele quer E a gente fica Concentrado No muito pouco Só no que é material E ele te chama A olhar A relação Com ele Sabe o que eu creio? Eu creio Que esse ano De 2016 Ele não é ano De José De João De Davi De Pedro De Zacarias De não, não, não Ele é ano De Jesus Ele é ano Esse ano 2016 Todo mundo está dizendo É ano de crise É ano de recessão Esse ano É ano de Jesus É ano de relacionamento Com Deus É ano da gente Olhar E olhar Através de Jesus E mudar Nossa forma De ver a vida Esse ano É ano disso É ano de olhar Através de Jesus Ano de Jesus Nas nossas vidas Ano de relacionamento Com Deus Porque Se a gente olhar Através de Jesus Esse olhar Através dele Tudo que eu enxergar Vai mudar Tudo que eu enxergar Vai mudar E é muito importante Que você capture Essa verdade Essa revelação Para você Esse ano É ano de Jesus Na minha vida E eu vou olhar Através de Jesus E isso vai mudar A forma como eu Vou ver a vida Como eu vou ver Minha família Como eu vou ver Meu emprego Como eu vou ver Os meus rendimentos Como eu vou ver A forma como eu lido Com o meu dinheiro Como eu vou ver A forma como eu vejo Meu pai Vejo a minha mãe Vejo a minha esposa Vejo o meu filho Esse ano vai ser Um ano diferente Vai ser um ano Impactado pela Relação com Deus Pelo relacionamento Com Deus Esse ano vai ter Um reflexo Do relacionamento Com Deus Na tua vida Tremendo Coloca isso No teu coração Deixa essa verdade Essa revelação Encontrar espaço Na tua mente No teu coração Pensa nisso Lê sobre isso Olha o salmista Eu já disse Esse salmo aqui Algumas vezes Mas ele é tão maravilhoso Que a gente tem que repetir O salmo 119 Versículo 37 Esse ano É ano de Jesus Então é ano Da gente desviar Os nossos olhos Das coisas inúteis Das coisas que fazem Você perder tempo Das coisas que deixam O teu coração Contaminando A tua forma de ver As coisas E faz essa oração Todo dia Quando você acordar Pai Desvia os meus olhos Das coisas inúteis E faz-me viver Nos caminhos Que o Senhor Traçou pra mim Ajusta o meu foco Alinha o meu foco Sabe por quê? Como disse o salmista No salmo 34 Versículo 5 Os que olham Para ele Estão radiantes Não estão Confusos Não estão Obscurecidos Porque deixaram Seus corações Cheios Do próprio Deus Estão radiantes De alegria E o rosto Dessas pessoas Que olham Para Jesus Não demonstram Não apontam Decepção Eu quero Eu quero Orar com você Que decide Esse ano Fazer o ano De Jesus Na tua vida Um ano De relacionamento Com Deus Um ano Em que O Senhor Jesus Vai mudar A tua forma De ver Porque ele vai Preencher O teu coração Ele vai ser Suficiente Pra você Sabe É Jesus Que vai libertar Você do engano É Jesus Que vai libertar Você do ódio É Jesus Que vai libertar Você desse Ressentimento Agora É Jesus Que vai trabalhar No teu coração E na tua mente E você vai olhar E ver Corretamente Como é que você Está vendo isso Fulano Desesperada Não Estou vendo isso A partir de Jesus Através de Jesus Porque ele mudou Aqui dentro A minha forma De compreender De interpretar De decifrar De Capturar Alguma coisa E eu hoje Consigo ver Como ele Planejou Conforme os planos Dele Pra mim Você ora Comigo agora Exatamente O que o salmista Diz Os que olham Para ele Para Jesus Estão radiantes Senhor Nós cremos nisso Nós estamos olhando Para ti Senhor Porque sabemos Que o Senhor É aquele que muda O que está dentro Do nosso coração Do engano Para o esclarecimento Da inutilidade Para a sabedoria Da confusão Para a revelação E eu creio Senhor Que aquele Que confia em ti Não vai ficar Decepcionado Porque o Senhor É aquele Que nos ajuda A compreender A ver A interpretar A saber Aquilo que as pessoas Não sabem Porque o Senhor Muda a nossa forma De olhar as coisas Pai Nós queremos Que esse ano É o teu ano Nas nossas vidas É um ano De relacionamento Contigo De intimidade Do cultivo Da intimidade Contigo De acionar De ativar Todo potencial Que existe Já dentro de nós Porque tu vives Em nós Então todo engano Então todo engano Toda vontade Contrária A vontade De Deus Todo ódio Todo ressentimento Toda raiz De amargura Tudo que está Corrompendo E contaminando E comprometendo A forma da tua filha Do teu filho ver Está agora Está agora Completamente Liberto Livre Esse coração Está livre Porque o Senhor É aquele Que ajusta As nossas visões A nossa forma De ver o mundo Graças te damos Pela cura No nome de Jesus Amém Amém Pai Venho a ti Me apresentar Eu vou clamar Como Ana chorou Aos teus pés Se entregou Esperando O milagre teu Basta uma palavra Na tua boca Pra que tudo aconteça Na minha vida Ó Deus Sei que tens respostas Ao que clama Para lhe te comandar Cego Vem Vou clamar Vou clamar Crio Podes me dar Uma vida Transformada Eu só Confiar Posso me render Aos teus pés E chorar Como Ana chorou E clamou E clamou E a resposta Aos teus pés Aos teus pés Te entregou Esperando O milagre teu O milagre teu Basta uma palavra O milagre teu Podes me dar Aos teus pés E chorar E chorar E chorar E chorar Sabes Sabes o que preciso Antes de pedir Eu vou clamar Eu vou clamar Aos teus pés E a bênção veio Sabo eu chegou E a bênção veio Sabo eu chegou Que a Liblima queridíssima com a gente hoje no nosso espaço cantando a oração de Ana do CD Eu Tenho Um Deus Eu quero orar com você Pra gente fechar esse bloco Pra você que tá aí, não tá conseguindo ligar por algum motivo, tá aí pela internet, enfim, mas a gente crê que você está diante de algum momento em que você precisa desse acolhimento Que vem do Senhor Jesus Então, não esqueça de uma coisa Você e a sua oração é tão ouvida quanto a minha Não é porque eu tô orando que vai acontecer, não É porque Ele faz todas as coisas E porque Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas Haverá um movimento na tua vida Você crê assim? Então se una comigo, com a equipe toda E vamos colocar aquele pedido Agora diante do Senhor Você ora comigo? Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus Porque nesse momento nós cremos na reconciliação dentro dessa casa Nós cremos, Senhor, na cura desse corpo físico Nós cremos, Senhor, que cada célula está sendo abençoada por Ti Esse órgão, Senhor, que está comprometido Agora está vivendo a cura Pela Tua intervenção Porque Tu és o Deus que cura Senhor, nós te agradecemos porque essa cirurgia será bem sucedida Nós te agradecemos porque essa porta se abrirá Essa porta de emprego, mesmo diante dessa situação financeira tão complexa Mas essa porta se abrirá Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está agindo nesse trabalho, nessa casa O Senhor está fazendo o que nós não podemos fazer Porque o Senhor é Deus E eu te agradeço porque sempre nos ouve E nós, como povo Teu, como igreja que chamamos pelo Teu nome Te agradecemos, Senhor E nós não estamos aqui orando a Ti só porque queremos bênçãos Nós estamos aqui colocando os nossos desejos Porque na realidade nós temos total certeza de que o que nós mais precisamos É de Ti, Jesus, mais do que qualquer coisa E nós sabemos que Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor Então, queremos estar mais perto de Ti, Jesus Mesmo que agora nada do que oramos venha a acontecer imediatamente Mas nós continuamos crendo porque cremos que Tu és o nosso Deus E vai fazer muito mais do que imaginamos e pensamos No nome de Jesus Amém Esse é o nosso Deus, não é bom demais Saber que a gente não está falando para o vento Ele está ouvindo Vamos para o intervalo? Voltamos já já Hoje a gente ouviu a querida Bruna Kelly Eu até confundi, chamei de Kelly Blima Mas são todas adoradoras e elas não vão ficar chateadas não A Bruna Kelly é uma querida e cantou para a gente no bloco anterior A oração de Ana do CD Eu Tenho Um Deus Obrigada Kelly por estar sempre nos abençoando com os seus louvores A gente encerra assim o Espaço Feminino de hoje Eu quero que você guarde no teu coração o seguinte Esse ano, 2016 É ano de Jesus na sua vida É ano de entendimento De relacionamento com Ele É ano em que você será guiada Será guiado por um caminho Em que Ele vai te dirigir Em todas as formas, de todas as maneiras Eu tenho certeza Que esse ano Será um ano de crescimento espiritual De intimidade com Deus Então será um grande ano Assim a gente se despede Lembrando que às seis da manhã Esse programa Passa por uma reapresentação no nosso site www.boasnovas.tv Beijo no coração Fica com Jesus Paz Faça o teu melhor em mim Para esta geração Vem sobre mim Conto a unção Preciso de ti, Senhor Ouve a minha oração Faz a chuva cair Eu quero mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim